E aí rapaziada, tudo bom com vocês? Olha só, parece que a função destino da Uber voltou galera, será? Já olhei aqui no meu aplicativo, tá os dois destino, beleza? Eu tava de folga, mas eu falei Ah, eu não perdi essa novidade cara, tô na rua, tá bom? Vou ligar o aplicativo agora, vamos testar e ver se o destino voltou a normal, se ele tá mais eficiente, se ele tá melhorado ou se de repente tá com aquele bug ainda, segundo a Uber é um bug, né? Mas vamos pra prática pra ver qual é que é, beleza galera? Antes de tudo, eu quero me apresentar pra vocês, tá? Se é a primeira vez, sou por aqui Eu sou o Will, com o texto de aplicativo aqui na cidade de São Paulo Mais especificamente, resido em Guarulhos, mas tô sempre me direcionando para a capital Beleza galera? Seja muito bem-vindo ao canal, já curte o vídeo aí, comenta aqui embaixo, tamo junto! Ah, da quilometragem aí, ó, tá 3.4 km, tá? Combustível que eu tenho no tanque é esse E por mais que esteja barato, né? Abaixou pra caramba lá, abaixou, mas eu vou abastecer agora não, tá? Vou fazer essa corrida e vamos que vamos, galera! Agora são 20 para as 5, tá? Tentei aqui, direcionei cotia, cara! Vamos ver aí se pega alguma coisa, até agora nada, tô achando fraco, hein? Pelo menos a Uber só tocou porcaria! Rapaziada, olha esse corridão que tocou pra mim, cara! Cê tá louco, o direcionado foi sensacional! Tinha, 19! Obrigado! Valeu, falou, mano! Valeu! Que viagem, hein, velho! Eita, lasqueira! Agora eu fiquei em choque, hein, mano? Até manobrar aqui já meter macho! Mano, que quebrada, velho! Nunca vim aqui, mano! Nunca, nunca! Cê é louco, hein? Cara, falaram aqui no grupo pra mim que é Jardim Ângela, tá aqui, ó! Parque Santamaro! Eu pensei que era Santamaro, mas, tipo, mano, Santamaro lá! Tá ligado? O outro Santamaro lá, perto da vinda do Santamaro, não aqui, mano! Olha isso, velho! Se liga no naipão do lugar, mano! Ah, sai daí, rapaz! Cê é louco! Aqui já é a estrada do M-Boy, já, ó! Tense, hein? Faseada dessa vida, eu fiquei um pouquinho em choque, cara! Eu tô próximo aqui, ó! Jardim Ângela, Alto de Riviera, o que mais tem que ir perto? Jardim São João, Jardim São Manuel, tudo extremo sul, cara! Quando apareceu a viagem pra mim, ela apareceu assim, ó! Parque Santamaro! Na hora que eu li de relance, pra mim, era Santamaro lá, perto da Avenida Santamaro e tal! Eu tô no extremo sul, cara! No extremo sul do sul! Tô direcionado pra Osasco, só que eu ainda tô 34km de Osasco, o direcionador, ele funcionou, né? Eu consegui, também eu tava em Arujá, é... Assim, enfim, foi uma corrida longa, tô mais próximo do meu destino aqui, que é Osasco, no caso, mas eu ainda achei contramão, beleza? Só, como eu falei pra vocês, ó! Onde eu tô? Extremo sul, cara! Extremo sul! Chacaranane! Parque Belongue, mano, é tudo bagulho de louco! Tô direcionado pra Osasco! Vamos liberar aqui o menino, vamos ver se, de repente, toca alguma coisa! Galera, é o seguinte, várias coisas aconteceram, mano! Tocou uma viagem no começo da Castelo Branco, daqui, cara! Que cagaço! É, tô indo pro local de embarque pra soltar os filtros e ver se dá pra levar o passageiro. Se for tranquilo, eu vou pegar, R$70,00 a corrida. Eu filmei, cara, mas deu um bug no telefone. Vocês tinham que ver como eu vibrei, cara! Dá pra um bagulho de touco e eu... Ai, caraca! Chuma! Só que, meu, toda alegria de pobre dura pouco, cara. A viagem não tá cancelada, né? Ainda não, tá aqui. Eu fui manobrar, eu tava no posto de gasolina. Fui manobrar e eu tô aqui. Aí... Só vi só aqueles gritos... Pá! Só acho que eu tava devagar, cara. Só que... É... No para-choque entrou pra dentro. Peguei lá, vamos mostrar a foto pra vocês aí em breve aí, no vídeo. Só que, cara... Já chateia, né, mano? Já chateia. Vou ter que botar esse para-choque. Vamos lá, ó. Nome do passageiro. Aldenir. É um nome confiável. Nota. Vamos lá. Ó. 4.96, tá? Então, uma nota quebrada aí, ó. Já fez viagem, certo? Tá no cartão. O endereço é um pouco ocioso. Não conheço a região. Então, chegando lá, galera, eu vou usar os filtros, né? Porta de casa, perfil do passageiro. Tirei o cinto, porque... Se precisar sair correndo do carro, eu saio. Ai, vamos lá, galera. Vai dar tudo certo. Deus tá com a gente, mano. A gente é do bem, cara. Cadê o saca-gente? No carro de patina de Aldenir. Aqui, ó. Ali, ó. Rapaz ali, ó. Tá vendo, ó? Tá de mochila, o rapaz sozinho, de barba. Perfil tranquilo. Opa, Aldenir. Tudo bom? Boa noite. Boa noite, amigão. Vamos ver o quanto que vai dar aqui. Vamos ver o quanto que vai dar aqui. Olha só. Olha só, galera. O que que aconteceu comigo aqui, ó. Cadê o destino? Caramba. Tá gritei demais. Mano. Tinha um ainda, cara. Não sei o que aconteceu. Expirou. Ó. Vinte e duas horas. Não sei o que houve, cara. Não sei o que houve, velho. Ficar online aqui e tentar a sorte. Tentar o posicionamento. É, rapaziada. Assim, ó. Resumão. O destino tá funcionando legal, tá? Tá bom. Tá dando bom. É, eu tô pertinho de Osasco. Tô aqui na BR Distribuidora, aqui na Castelo Branco. Legal. O que aconteceu? Eu tava vindo pra cá. A galera que tava aqui, que trabalha aqui na Distribuidora, falou que tem um cara que mora em Guarulhos. O que eu fiz? Direcionei pra Guarulhos e pensei, mano, eu tô indo deixar o passageiro lá e o cara vai chamar pra Guarulhos. Então, o que que vai acontecer? A prioridade vai ser minha. O aplicativo entende o quê? O Will tá vindo pro ponto A, o cara tá chamando pro ponto B e ele já tá direcionado pro ponto B. Eu posso tá até 4, 5 km de distância. Vai cair pra mim. A estratégia foi boa. Só que o meu vacilo foi o quê? Caiu 1, 2, 3. E aí eu fui, levantei pra cima e excluí o destino, cara. Puta que pariu. Quando você exclui o destino, galera, o destino zera, tá? Inclusive, se for até o primeiro destino, se você tá lá, fez 1, 2 e excluiu, de repente pode até zerar os dois, tá? Então, não zere, não exclua o destino. Não exclua o destino, galera. Quem quer, de repente, tirar ele, você arrasta pra cima e fica offline. Beleza? Vou tentar a sorte aqui agora. Vamos ver o que vai dar. Rapaziada, eu tô aqui em Alphaville agora. A demanda aqui tá melhor. E, meu, qualquer coisa aqui pra São Paulo já ajuda, velho. Mas tá tocando só fundão. Só pra trás, pras laterais. Ó, cara picuíba. Eu não quero cara picuíba, mano. Tem que ser algo legal que já me leve... Nossa, você enche o saco, né, velho? Tem que ser algo que já me leve pra cá, galera. Ó, pra essa região aqui de São Paulo aqui, central. Ó, vou filmar pra vocês terem ideia o tanto de corrida que eu tô recusando, cara. Ó, essa aqui já não dá. Não vale. Outra Osasco também não vale. Ó, Cajamar. E aqui, o que tem aqui? Também não serve pra nada. Nada pra onde eu quero, cara. Nada. É, rapaziada. Tô esperando aqui. Chegou um Uber ali, ó. Chegou um aplicativo. Ó, mais uma que não vale pra nada. Um drive também não tá servindo pra nada. Eu vou me reposicionar, que eu não quero disputar minha corrida com ninguém. Caramba, cara. Tô lascado. Tô com medo de não conseguir a volta, velho. Eu moro em Guarulhos, mano. Eu tô em Alphaville, velho. Cara, tá tocando só Cajamar, Osasco. O que mais que tem aqui? Cotia, cara. Tocou outro aqui, ó. Cara, picuíba. Tô lascado, de verdade. De verdade mesmo. Eu não vou bater lá, tá? Eu vou ter que pegar alguma coisa, mano. Vai ter que vir, cara. Vai ter que vir. Vamos movimentar um pouquinho, cara. O aplicativo entender que eu tô andando. Ó, o goritmo fala. Opa, o Will tá se movendo, hein? Manda uma corrida boa pra ele aí. Ó, 15 reais. Aí, não, aplicativo. Manda aquela, manda aquela. Eu sei que você tem aquela. Você tá guardando pra mim, aplicativo. Eu sei que você tem. Continua a espera de um milagre aqui. Complicado. Vou ter que ativar essa nova função aqui do aplicativo, ó. Foi disponibilizado aí pra gente, tá? Semana passada essa função. Vou ter que trabalhar com ela agora. Aqui até a minha casa dá uma hora, 62km. Não toca nada, cara. Santana, nada. Nada, só aqui, véi. Só toca aqui, mano. E pra tocar um centro de São Paulo, Santana, ali na Penha de França. Cara, eu adorava, véi. Eu tô lascado na boa. Se liga só, mano. Olha a lata que eu vou ter que bater, cara. Sacanagem, né? Galera, é desistir, mano. Desistir, vou embora. Tô aqui há quase uma hora e meia já, praticamente, aí, ó. Seis minutos aí pra dar onze e meia da noite e eu vou embora. Chega. Desistir, mano. Tô meio do... E a verdade é essa, véi. Não tem mais o que fazer, mano. Vambora, bater lata. Galera, sabe por que eu tô indo embora, mano? Porque se eu esperar virar a noite pra pegar o destino... E aí eu vou ficar aguardando a corrida, mano. E aí, ó, só a corrida ruim. E eu não vou conseguir, mano. Uma hora e meia, cara. Não veio nada, tipo assim. Não era nem, tipo... Vai, eu tava esperando pelo menos Santana. Pelo menos Penha ali, perto de Guarulhos ali. Então, depois ali do centro de São Paulo. Não vinha, cara. Era só lateral. Cara, Picuíba, Cotia, Cajamar. Entendeu? Veio uma Vila Leopoldina e eu não peguei. Achei que, assim, a corrida não... Deslocamento não valia pelo tempo que eu perdi, entendeu? Então, assim, meu, não... Tá cheio legal, cara. Tô indo pra casa chateado. Vou na manha aqui na Baixa Lento. E é isso, mano. Pagar o pedágio aqui, agora aqui, ó. É isso, não tem escolha. É a vontade até de encerrar o vídeo. A vida, meus amigos, é cheia de desafios. Você é capaz de superar qualquer obstáculo. Até mesmo 60km de lata. Pois é. Tive que bater essa lata, cara. Não teve jeito. Rapaziada, vou começar mostrando aqui hoje, tá? Corrida, corrida, ó. Cancelei uma, duas. Aí peguei essa de 70, tá? Que foi aquela que tava lá no extremo sul. Que foi... Levou pra Faville. Essa de 125, que foi a extremo, extremo. Basicamente, aí, ó. Itacoaxituba, Jardim Ângela. Ah, bem fogo, hein, cara. E essa aqui de 24, beleza? Total aqui da Uber. Total da Uber, galera, 221 com 3 corridas. Mano, se eu tivesse acertado uma corrida pra voltar, cara, ia estar com 300 pila aqui, ó. 99. Peguei uma corridinha só. 34 com 75. Em drive também, só uma corrida de 30 reais. Chegando aí no total, galera, de 285, beleza? Quilometragem percorrida, galera, foi essa aí, ó. 264. Combustivo desceu um palitinho, tá? Depois daquele abastecimento. E a situação toda é essa. Olha aí a hora, galera. Vai dar a minha noite e meia, beleza? É, rapaziada. Como eu digo aqui, nem sempre a gente acerta, mano. Deu uma aloprada, desliguei o aplicativo, vim embora, cara. Cê é louco. Meu, se eu tivesse acertado uma corridinha de 65, 70 pau, tinha dado 350 reais, 360 reais, beirando os 400. Ia ser top. Só que, cara, sei lá, vacilei. Arrastei pra cima, excluí o destino. E, assim, por um erro do aplicativo, porque eu não tava com a viagem ainda no destino que eu tinha selecionado. Então, assim, cara, deu um vacilo. Sabia que isso já acontecia. E, mano, aloprei e vim embora, cara. E o canal é isso aqui, mano. É 100% verdade, cara. Quando eu tô na boa, quando eu tô passando bem, vocês estão dando risada junto comigo. Vocês estão curtindo junto. Mas quando eu tô nos perrengues, eu tenho que vir mostrar pra vocês e postar, beleza? Tô triste, tô chateado. Bati uma lata aí. Acho que é a lata mais histórica da minha vida, cara. Você tá louco. Mas, por outro lado, também, tá como o meu carro é alugado. O meu mês, ele fecha amanhã. Então, tinha uns quilômetros aí ainda, né? Pra poder gastar. Então, assim, vai ficar elas por elas, beleza? Galera, eu vou finalizando por aqui, tá? Eu sou o Will. Vocês estão no canal Uber Insano, beleza? E até o próximo vídeo, galera. É nóis. Tamo junto. Falou. Vem pra trás. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau.